A Assembleia Fiscaliza A Assembleia Fiscaliza A Assembleia Fiscaliza O que é isso? Na verdade, isso é uma peça que a gente utilizou aqui na Assembleia, aprovada nessa legislatura, onde a gente pega todos os secretários e traz eles para dentro da nossa casa, a casa que representa o povo, que é a Assembleia de Minas Gerais, e questiona eles, sabatina eles várias dúvidas que cada deputado tem de forma pública, colocando a população quais são os nossos questionamentos, quais são aquilo que tem receio de cada deputado e colocando o secretário em nome do governo, se posicionando, falando qual é o trabalho do governo frente àquilo. Bartô, deputado estadual aqui falando, fala da seguinte maneira, a gente vai atrás de várias associações, manda e-mails para várias pessoas apoiadoras nossas e pergunta o que você gostaria de perguntar para o governo e com isso a gente representa de fato aquela nossa base política, base eleitoral, que tem vários questionamentos, que participa da política e quer saber como está o trabalho do governo. daphonam ... ... ... ... ... Obrigado.